Salve família! Segura a emoção que hoje é dia de novela aqui do nosso Rumo ao Estrelatão. Já deixa o like e olha só, T.M. Pooper, nosso brother que faz paródias da galera que grava Rumo ao Estrelato. Tamo junto, temos aqui ó, Lucas Melhor do Mundo, full de paródias, não, 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 é assim ó, full de paródias. Que boa, versão youtuber, Lucas Cordeiro, vamos ver se aqui então. Peraí, 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 não, para pai, tem que fazer aqui a dancinha caramba, faz aí. Vambora, beijinho, vambora. Tami. Tami. Ah tá, eu fiquei falando, mano, quem, eu não fiz isso? Deve ser, tá galera aí, são jogadores de outros youtubers. É isso, brabo, brabo, gostei. Essa taça é pesada. Olha lá a família, a mãozinha ali na hora de bater disse tudo, ele fez assim ó, tá ligado? Aqui ó, a pezinha foi, pau. A taça maravilhosa. O que? Golaço, mano. Seleção Brasileira, nossa. O que eu sofri nessa Seleção Brasileira, meus amigos? Essa Seleção Brasileira não chega aos pés da série passada, que também já era ruim. Eu acho que eu fui campeão só uma vez na série passada, essa aqui por enquanto só temos um título também. Ah mano, essa Seleção aqui é sofrível. Olha lá, vai levando. Ai caramba. Caraca, velho, que golaço. Só vai dançando e contando os cabelão aí, velho. Ô louco. Mano, muito bom, né? E a letra do Fute Paródia é sensacional. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Golaço, né? Esse aí é um absurdo, velho. Ele foi levando, foi levando também. What? Caraca, tempos de CSA, velho. Tinha chegado no Borussia aí. Tame no cantinho. Agora, mais um. Faz o L, hein? Até o L saiu aqui, mano. Esse aí também foi bonito, né? A gente conseguiu puxar e sair bem da marcação, velho. Esse chute aí colocadinho do Lucas tá muito apelão. Ó, vou dar um pequeno spoiler. Eu não vou dar spoiler, não. Porque eu já gravei os próximos episódios. Porque, como vocês podem notar, estou de mudança. Então, eu tive que adiantar vários vídeos. Eu já sei o que aconteceu nessa temporada. Vocês ainda não. Mas esse chute tá muito forte. Tá? A gente tá tipo o Messi. O Messi puxa pra esquerda e mete aquela bola colocada. O Lucas faz isso só com a perna direita. É uma característica dele muito forte. Nessa final da temporada, amigos. Faz um golaço. Cantinho. Muito bom, mano. Muito bom. No cantinho contra o... Pensei que era o Bairro de Munique, mas não era, não. Acabou essa paródia. Muito bom. Tá o canal do nosso brother. Eu vou deixar na descrição pra você dar uma força pra ele. E outra coisa importante é que... Ó, vamos dar uma geral aqui rapidão. Ele faz paródia de vários youtubers. Então, bora dar essa força pra ele. É muito da hora isso, mano. Tô divulgando aqui o trampo porque o trampo é bom, ó. Ele faz Dubinho, Alex, Alan, Léo. Uma galera. Tem aqui o Diego Paco. Então, se você curte o Rumo Estrelato, muito provavelmente você vai gostar aqui do canal dele. Ele também faz o Rumo Estrelato. Ó, começou o Rumo Estrelato dele. Então, fica a dica pra você seguir esse bom canal do nosso amigão aqui que ajuda bastante no YouTube. Sempre fazendo suas paródias aqui de uma forma divertida. Outra coisa, hein. Vai chegar a PES 22. E aí, vocês já sabem. O conteúdo no YouTube vai estar incrível. Vai ter muita coisa legal pra gente fazer com o PES 22. E provavelmente ele vai mandar umas paródias brabas. Então, já fica ligado. Agora, chegando nesse canal aqui, mais gigantesco. Mentira, não é mais gigantesco. Mas poderia chegar a 2 milhões rápido, hein. 1.71 aqui, ó. 1 milhão e 700 mil inscritos. Multiplica aí, família. Vamos compartilhar no grupo do Zap. Todo mundo compartilha tudo. Manda aí pra todo mundo pra chegar a 2 milhões. Vou tentar chegar em 2022 com 2 milhões. Seria legal, 2022 com 2 milhões. O que é ótimo também, porque ano que vem é ano de Copa. Então, mano, olha isso. 2 milhões, ano de Copa. Meu Deus do céu, vai ser incrível. Eu confio em vocês, tá? Eu confio em vocês. Vamos ver os comentários. Desse vídeo aqui, ó. Que a gente chegou a 100 de overall. Tá, o milagre aconteceu. Lembrando a todos que a gente tava numa fase horrível. O Borussia tava jogando mal. O Lucas. O Hallam, nem se fala. Sumiu. Não sabe mais jogar futebol. Sancho. E aí, nesse episódio, as coisas começaram a melhorar. Também nesse episódio que é bom, né. Do soco da cara, mano. Soco na cara ali, mó aleatório. Lucas Cordeiro. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Kleber Machado, querendo participar da fala. Bruno Henrique. 30 minutos. Ô, louco, foi com 30 minutos esse vídeo? Não. O que tá acontecendo aqui, meu amigo? Luiz Fernando, o que você fez? Gostei do cenário novo. Só faltou o Yoshi. Cenário novo. Cenário novo. Mas vai ter cenário novo. Não faço ideia como eu vou fazer na nova casa. Mas vai ter cenário novo. Tô pensando em transformar o meu escritório num lugar meio que game room. Então vai ser a parte de gravação. E também uma parte onde eu posso simplesmente ficar sentadão, deitadão no sofá. Pra jogar um videogame descansado. Jogar com os amigos quando puder receber amigos em casa. E também assistir uns filmizão, sabe. Então eu vou tentar fazer isso. Porque os quartos da casa que a gente vai morar são maiores, né. Aqui é muito apertado. Não sei se vocês conseguem ter uma impressão por causa do vídeo. Mas é muito apertado. E muito provavelmente eu vou gravar tudo pro... Sucronidos, meu canal de vlogs. Faz tanto tempo que eu não gravo pra lá que eu até me esqueci o nome do canal. Pra você ver como tá a situação. Aí fiquem ligados, hein. Vai ter. Vai ter vídeo da mudança. Vídeo despedida desse apartamento. Vídeo da nova casa também. Eu? Nossa! Vídeo novo. Começou a não entender nada. Meu cérebro. Você não viu o último vídeo, trouxa. Minister 007. Tem que assistir tudo. Gabriel Lima sempre participando, né. Tamo junto, Gabrielzão. O gol foi tão surpreendente que a câmera teve o gol. Vai. Entrou. Entrou. Meu Deus. Velho, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu nunca falo, né. Esse pass que tá instalado no meu PC que eu gravo. Que eu jogo, né. Eu não sei o que acontece. Mas às vezes ele dá umas piscadas. Só que o que acontece? Na edição, o editor tira. Nesse lance eu tive o azar que aconteceu bem no gol. E aí o editor não teve como tirar. Porque foi no lance que tava acontecendo o gol. E saiu essa piscada. Mas às vezes eu tô jogando mal concentrado aqui. Mandar uma piscada. Nossa, eu fico tão pistola. Tira a concentração, mano. Agora que eu vou me mudar. Eu vou tentar talvez formatar ele. Mas eu tenho medo de perder a série. Então por isso que eu não mexo. Eu não sei. É só o pé que acontece isso. Lucas, cheguei a send over. Haaland, que inveja. Sancho, eu não vou mais jogar pra esse com esse amostrado. What? E a família que mais cresce no mundo. Foi isso que aconteceu? Deixa eu ver os comentários. Foi assim mesmo. Você sempre comenta no vídeo do Lucas. Beleza. A zica voltou. É, mano. Eu não sei como chegou a send over, mano. Surreal, né? Agora a nova frase do Kleber é... Arriscou na trave. Vamos ver. Boa bola no raladinho. Olha o rala. Agora, ó. Vai voltar nele. Bateu na trave. E o melhor é o delayzinho, né? Tipo, o lança já tava lá na frente. Aí do nada... Arriscou na trave. A garganta agora foi pro pau. Já era. Adeus, garganta. F pra garganta. Pois é, e Silva. Meu Deus. Onde isso vai parar? Send over all? Esse Luxus. Tão monstro, family. A fase é tão ruim que nem o uniforme da sorte funciona. Ele listou tudo aqui, ó. Não acredito que o gol saiu. Tomara que a zica também tenha saído. Vai nevar aqui no Brasil. Foi o gol tão tirador de zica que bugou o jogo, né? Beleza. E aí teve mais. Ele botou agora. Tá confirmado. Tudo normal pro Borussão. A gente deve ter feito outro gol. E pra completar, vou parar por aqui. Porque senão, daria pra fazer um livro com esse comentário. Só falta um golzinho de falta. Ah, nossa. Golzinho de falta. É verdade, family. Nossa, eu tinha esquecido. Lá vem Luquinhas. Na cobrança! Esquece! Que batida, mano. Que batida maravilhosa. Kaká botou. Cláber Machado. Lucas. Lucas Cordeiro. Ó o Lucas. Sincronia tá em dia? Tá como a sincronia, né? Ó. Lucas! Ó o Lucas. Escapou bem. Escapamos bem. A gente vai ganhando confiança. Sai. Ó, tenta passar. E carregando, né, mano? Cortando os caras ali. Fazendo o raio X. Vamos que vamos. Após muita investigação, a diretoria da Bundesliga. Multa goleiros por tomar Red Bull antes das partidas contra o Borussia Dortmund. Motivo? Tinha medo de tomar gol do Lucas. Ká, 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 ká. Toma aqui o seu coração porque eu gostei. Miguel botou. Ô, Luquinhas, cara, nessa mudança aí aproveita pra tentar gravar alguma coisa dos Sucos Unidos. Tô com saudade de vídeo de lá. Vou tentar. Vou tentar, família. Vamos tentar aí gravar assim como eu disse. E a intenção é tentar gravar até mais nos próximos meses. Tipo, não vídeo todo dia porque é impossível o ritmo de vida que a gente vai ter. Mas manter uma frequência um pouquinho melhor. Tipo, uma vez por semana, uma vez a casa, 15 dias. Só pra vocês saberem o que está acontecendo. Bom, família, vamos chegar por aqui. Hoje só vamos ver esse vídeo aqui. Tá? Porque foi isso. Send Over, velho. É uma coisa surreal, né, mano? Como que a gente conseguiu? Vou tentar dar mais uma olhada em um comentário aqui, ó. Eu vou passar, passar, passar e parei. Cadê, cadê? Mano, Send Over tá de sacanagem, né? Faz um mês que eu tô jogando rumo. Eu tô com 85 de over. Meu Deus, me ensina a aumentar o overall. Cara, eu vou te falar que a gente tá jogando há muito tempo, né? Só pra você ter uma ideia, a gente tá chegando há quase seis meses de série. Então é muito jogo. E todo dia eu gravo praticamente quatro jogos pro episódio. Então pega aí. Tamo na sétima temporada, indo pra oitava. Ele evoluiu rápido até uns 94. Depois demorou um pouco. Do nada ele começou a evoluir um monte agora, nos últimos episódios. Eu não sei o que aconteceu, mas foi surreal. E é isso, família. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido, acompanhado mais essa novelinha. Semana que vem temos mais, tá? É nóis. Valeu e fui. Tchau.